Em som E o poder é o rei, Jesus, e o amor é o rei, Jesus. E o amor é o rei, Jesus, e o amor é o rei, Jesus, e o amor é o rei, Jesus. A glória, a glória, a glória, a glória e a glória e o poder é o rei, Jesus, e o amor é o rei, Jesus. Glória a Deus Glória a Jesus Nós saudamos a todos com a paz O Senhor Jesus Saudamos os irmãos com a paz O Senhor amém Deixa eu te dizer uma coisa Olha aqui pra mim Quando Israel Lá atrás Saiu do Egito Pra entrar na terra prometida Que a promessa foi feita Pra entrar na terra prometida Israel não saiu Michuruca não Ele não saiu Michuruca Porque a presença de Deus Estava empurrando Israel pra terra prometida Eu quero te fazer uma pergunta Nessa botequia Pra quem tá do teu lado E pergunta assim Qual foi a presença Que te trouxe pra cá Nessa noite Pergunta aí Qual foi a presença O que que te motivou A estar aqui nessa noite Por que que você está aqui nessa noite Quem foi que te trouxe aqui nessa noite Eu quero crer que você deve ter respondido aí Que foi a presença de Deus Que é a presença de Deus que faz Irmãos E que gera alegria Nós não podemos vir pra um culto Não importa o que tenha acontecido no dia de hoje Não importa se você passou mal Não importa se você não teve dinheiro pra alguma coisa Não importa se alguém te desapontou Não importa se alguém que você esperava que viesse não veio Não importa o que tenha acontecido Não importa o que tenha acontecido Arrepentadas Porque não receberam de Deus Durante a semana Querendo Nós não fazemos milagre Mas Jesus está aqui E ele faz milagre Ele pode fazer milagre na sua vida Você pode ter entrado aqui triste E sair daqui alegre Você pode ter entrado aqui doente E sair curado Você pode ter entrado aqui desanimado E sair animado na presença de Deus Quantos creem nessa palavra? Então estenda suas mãos pro ministério de louvor assim Nós vamos ministrar um ato profético nessa noite Alguém aqui que crê em profecia? Alguém aqui que crê em batismo? Com o Espírito Santo de Deus? Alguém aqui que crê em dons espirituais? Alguém aqui que já está sentindo Com uma alegria sobrenatural? Levante as suas mãos Levante as suas mãos Isso, levante as suas mãos Vocês aí bem suave Bem suave Porque nós vamos ministrar sobre a vida de vocês Nós vamos ministrar sobre a vida de vocês O sobrenatural de Deus Porque o que sair daqui Vai vir sobre as nossas vidas E vai girar o sobrenatural Você crê nisso? Aleluia O que sair daqui de cima Não importa Não importa quem eles são Não importa o que eles fizeram Não importa quais são os problemas que eles têm Não importa quais são as dificuldades Que eles estão enfrentando Quando eles sobem aqui em cima Eles se enchem da presença de Deus E quando eles se enchem da presença de Deus Eles estão cobertos da autoridade Para manifestar a presença de Deus Você crê nisso em nome de Jesus? Aleluia Glória a Deus Só que é o seguinte Existe uma lei Que toda ação Gera uma reação Louvada seja Deus Essa lei funciona no mundo espiritual Então a nossa ação Da imposição de mão profética Sobre a vida desse ministério Vai gerar uma reação sobrenatural E quanto mais a ação do Espírito Santo Estiver sobre ele Mais a reação do Espírito Santo Vai estar sobre nós Nesse culto eu posso crer pela fé Que já está sendo sobrenatural Aleluia Você crê nisso? Aleluia Levante as suas mãos Levante as suas mãos E vamos orar Pai em nome de Jesus Olhe comigo querido Profetiza a bênção Você é profeta Profetiza sobre a vida desses irmãos Isso Profetiza A Bíblia diz que o Senhor Disse que a minha casa Será chamada casa de oração Aleluia E não é como começar um culto Se nós namorarmos a Deus Eu quero que você olhe comigo Nessa noite Pai em nome de Jesus Nós ministramos sobre a vida Senhor desses ministros Pai eu quero ministrar Sobre a vida deles Eu quero ministrar Uma unção sobrenatural Eu quero ministrar Uma unção Vida do Teu Espírito Santo Pai eu quero ministrar Pai Dons espirituais Ousadia Deus Eu quero ministrar Pai Ousadia espiritual Eu quero Senhor Aqui nesse altar Dizer que está repreendido Em nome de Jesus Tudo aquilo Que não bonifica o Teu nome Pai Senhor Todo pecado Seja perdoado Agora Em nome de Jesus Pai Eu ministro Senhor A autoridade Do nome de Jesus Salvação Nessa noite Libertação Nessa noite Transformação Nessa noite Eu quero ministrar Deus O sobrenatural De Deus Deus Eu quero ministrar Deus Amigo 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 Tchau, tchau.